Iniciantes, isto é só uma explicaçãozinha, tem a ver com o ponto de vista de, como vemos, a concertina, e tem a ver com a numérica, o que corresponde aos números da numérica. E então eu, aqui com o computador, vou pôr a concertina ao contrário, porque quando a gente olha para ela, a gente vê a concertina de frente do que se tiver a ver outro a tocar. E agora, em vez de, antes de virar a concertina ao contrário, vou só explicar, que, da maneira que está agora, este é o 5, o tom 5, 5, 6, 7, 8, 9. E temos aqui o baixo, e o acorde, isto foi abrir, agora a fechar, o som é dentro de frente, fecha, e ao fechar, e ao fechar, o som é dentro deste botão. Seguindo agora com a numérica, uma explicaçãozinha, vou dar uma explicação aqui na copiada do computador, mas, só agora, aqui, a explicar, que os botões da numérica estão escritos de tal maneira que, se for um baixo para cada botão, e isso é fácil, mas também leva tempo, é isto, por exemplo, um baixo para cada botão na mão direita, é isto, e ao mesmo tempo, e então, então, isso pode fazer assim, pode ser botões diferentes, não é, conforme for a canção, e depois, isto é o mais simples que há, o mais simples, o mais simples ainda é, por exemplo, uma música de quatro tempos, os tempos são, o relógio está aqui, 1, 2, 3, 4, agora posso abrir, 1, 2, 3, 4, este botão é segurado, e se for assim, já não é segurado, é um tempo para cada baixo, e depois, conforme a dificuldade for, depois, mais tarde, temos de, conforme o exercício, temos de praticar a bater duas vezes aqui, só para uma aqui, vem a ser assim, eu bati duas vezes, mas a segunda vez não pôs-se baixo, então duas vezes, agora duas vezes para o acorde, baixo, agora, em vez de estar no mesmo botão, depois, para tocar uma canção, temos de mudar os botões, temos de ir ao botão próprio, e também fazemos a mesma coisa, eu aqui, então, a segunda, o segundo botão não leva a acorde, e continua sempre assim, mais tarde, pode ter misturado, não é, por exemplo, uma mistura, o primeiro botão só tem um acorde, e depois, e depois, o acorde, o baixo, o primeiro botão, mas quando é o acorde, pode ter dois aqui, vem a ser assim, outra vez, agora abrir, aqui em vez de dar um, ou em vez de dar dois, chega a pontos que até faz falta dar três, ainda vem a ser assim, agora abrir, mas isto já vem com o tempo, é preciso, muitos tocadores querem logo tocado primeiro, não se pratica assim, tem, a música pode ser muito rápida, mas temos de, não podemos ir, não temos de ir assim, não temos de ir, 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 não temos de ir assim, ou, não, eu estava a poder aqui muito baixo, assim, agora abrir, por exemplo, devagar, vou começar por explicar o que é a nova numérica, para aprender concertina, temos aqui o baixo, na mão esquerda, baixo e acorde, os dois botões, só se usam estes dois, e na mão direita, temos os botões que estão numerados, aqui começa o 1, 1, 2, 3, 4, 5, o 5 é o mais importante, é o tónico, há outras concertinas, tem aqui um botão, e o 1 começa ali, mas a maior parte das concertinas é deste, são deste tipo, e então eu resolvi a usar como uso muitos livros, onde este é o número 5, e depois temos 5, 6, 7, 8, 9, e temos 16 e 17, e nestes números toca-se 95% da música folclórica e popular portuguesa, depois, evidentemente, que estes botões também são para alguma coisa, mas o que acontece é que nestes botões aqui, acontece exatamente a mesma coisa que acontece aqui, somente são mais baixos, mais graves, e aqui também é a mesma coisa, esta parte aqui também acontece o mesmo, mas são mais agudos, portanto, qualquer pessoa que aprenda, para se aprender esta parte aqui, depois são quatro partes, quase todas iguais, e é por isso que não convém estar agora aí, pela concertina toda, estes aqui chegam para tocar qualquer música folclórica, e então a concertina, a nova numérica, corresponde com a concertina, estamos a ver a numérica da mesma maneira que vemos a concertina quando a temos posta, por exemplo, aqui está a baixaria, e se a pessoa tem a concertina posta e olhar para a baixaria, tem o baixo e a corda é da maneira que vê, o ponto de vista é este, e quando a pessoa também olha para o lado direito, olha para baixo para o lado direito e é isto que vê, não está a ver agora o contrário e depois imaginar como é que é e que não é, é só olhar para baixo e temos 5, 6, 7, 8, isto vai para baixo, isto é o fundo da concertina, isto é o topo da concertina, e a numeragem, então a numeragem tem o ponto de vista, conforme a gente vê o ponto de vista da concertina toda, e a numeragem está posta então em duas linhas, é a linha de cima e a linha de baixo, a linha de cima corresponde só para o baixo, para o botão baixo que vem a ser este, e a linha de baixo corresponde ao botão, o acorde que vem a ser este, aqui neste primeiro compasso eu escrevi baixo, baixo, este é baixo, este é baixo, este é acorde e este é acorde, mas a tocar isto está posto em quatro tempos, um, dois, três, quatro, e este é o primeiro tempo, um, agora o dois quer dizer que no primeiro tempo é o botão 5 e leva o baixo ao mesmo tempo, depois, depois, depois no segundo tempo leva o acorde e leva o número 6 ao mesmo tempo, no terceiro tempo leva o baixo e leva o número 16 ao mesmo tempo, e no quarto tempo leva o acorde e leva o número 7 e depois segue tudo da mesma maneira, e então isto é para explicar que esta numérica divide, esta numérica diz-lhe exatamente onde é que vai, onde é que entra a baixaria, porque a baixaria é o mais importante para tocar música, é o que dá o tempo à música e espera e tem de esperar, ou mais tempo ou menos tempo, e isto é um, a baixaria é um relógio, é um relógio que guia o tocador a tocar, onde outros números, outra numérica que eu tenho visto não tem nada de baixaria, a baixaria é a coisa mais, a baixaria é o mais difícil para acertar na concertina, e então eu resolvi então usar a baixaria com esta numérica, numérica, do resto a numeragem é igual a qualquer outra numeragem, só aqui é quem vê se di tudo numa linha e tudo misturado, não, ele está dividido, esta de cima é para baixo e esta linha de baixo é para o acorde. E aí Tchau, tchau.